Atenção gente, o SAMI, Lar de Idosos, Nossa Senhora da Conceição, adotou algumas medidas necessárias para a prevenção do coronavírus. Os cuidados aumentaram e a rotina dos idosos, consequentemente, essa rotina precisou mudar e isso é muito necessário. Outro problema enfrentado pela instituição é a redução da quantidade de doações. Vamos para a reportagem do Léo Leonardo Barreto. Balança aí, Léo. Todas as visitas foram canceladas, estagiários foram dispensados, consultas e atendimentos médicos eletivos suspensos. Há 70 anos, o Lar de Idosos SAMI, no bairro industrial Zona Norte de Aracaju, assiste pessoas acima de 60 anos, carentes, que tenham parentes impossibilitados ou que não queiram cuidar deles. O SAMI tem hoje 60 idosos e 54 funcionários. Em tempo de pandemia, as doações por aqui já caíram e elas são fundamentais para a manutenção do Lar de Idosos. Neste momento, as despesas estão aumentando, já diante dos cuidados que nós temos que ampliar com os nossos idosos, e as receitas estão diminuindo. Então, é uma situação que a gente não sabe por quanto tempo vai perdurar e nos preocupamos com a continuidade desse trabalho aqui na instituição. E, infelizmente, uma triste realidade, né? Decorrência até dessa situação de exceção. 8h20, se você puder, se você puder ajudar, se você puder contribuir por meio das contas correntes do Banese, atenção, Banese, agência 028, conta corrente 031-00198. 031-00198, dígito 0. Banco do Brasil, agência 1224, dígito meia dúzia. Agência 1224, barra meia dúzia. Conta corrente 4786, dígito 4. Conta corrente 4786, dígito 4. Se você puder ajudar, sua generosidade e falar toda a diferença. É isso aí.